Box 3, Kaki Kajuru F-462, criador Sérgio Roberto Arruga, expositor Marinho Isabela Pinteixe, salvecimento do caminho honrador Bom Retiro Santa Catarina, o comandante genete Marcelo Renato de Souza. Salvecimento do caminho honrador Bom Retiro Santa Catarina, o comandante genete Marcelo Renato de Souza. Salvecimento do caminho honrador Bom Retiro Santa Catarina, o comandante genete Marcelo Renato de Souza Salvecimento do caminho honrador Bom Retiro Santa Catarina, o comandante genete Marcelo Renato de Souza. Salvecimento do caminho honrador Bom Retiro Santa Catarina, as do que ao passo a 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 Amém. Média das andaduras, 9,650. Média da mansidão, 5. 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 Média da figura 11.250. 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 Média da figura 11.250.